O que nós enfrentamos hoje, tem apenas um tipo de solução, que é a inovação. Daqui a pouco eu estou tentando resolver os problemas de hoje com as mesmas ideias, com as mesmas ferramentas, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos do passado. 2011, nossa, 2011 é uma eternidade no mundo de hoje. Ah, mas 2011 dava certo, é coisa que não está dando certo hoje. Porque o que eram coisas velhas para os nossos avós? Coisas velhas para os nossos avós eram coisas que tinham acontecido há 50, 60, 70 anos atrás. O que é coisa velha para nós? São coisas que aconteceram há 4, há 5 anos atrás, no máximo 6. Nossa, 10 anos é uma eternidade. Opa, 2011 foi legal, vou fazer tudo igualzinho em 2012, terá os problemas. Os problemas que enfrentamos hoje, tem apenas um tipo de solução, que é a inovação. Inclusive, a ideia do milênio. Receitas do sucesso de 2011, 2012, 2015, tem problema hoje. 2016, tem problema hoje. Não é que você vai esquecer de tudo, não é isso? Mas nós vamos precisar inovar. Inovação é a ideia do milênio. As empresas mais queridas, as empresas mais admiradas e as empresas mais lucrativas do mundo atual, são as empresas inovadoras. Empresa admirada, querida, lucrativa, são empresas inovadoras. É o grande diferencial. Só dá uma passagem ao longo da história. Nos anos 70, o grande diferencial foram as máquinas. Você não conseguiria ter uma empresa nos anos 70, porque as máquinas custavam muito caro. Hoje as máquinas são todas iguais. O diferencial nos anos 90, os processos. As certificações, os processos, 5S, housing keep, certificações ISO, o grande diferencial dos anos 90. O grande diferencial do ano 2000, TI, tecnologia da informação. O mundo virou um mundo mágico. TI. Hoje o computador do quarto do seu filho, que ele faz trabalho de escola, tem mais tecnologia ali incorporada, do que a Polo 11, que levou o homem à lua. Vai fazer 50 anos agora, 20 de julho. O seu smartphone, você está com ele na mão, tem mais tecnologia do que a Polo 11, que levou o homem à lua. Ou seja, a tecnologia que todo mundo tem. Você vai para uma empresa de automóvel, a linha de produção é muito igual, os processos são muito iguais, tudo é muito igual. Então o grande diferencial hoje é a inovação, a ideia do milênio. Eu falei muito de qualidade nos anos 90. Essa é a ideia, essa é a ideia eterna. Eterna. Só esse ano eu já fiz quatro palestras em grandes empresas sobre qualidade. Uma inclusive aqui em Piracicaba, que fabrica trator. Outro eu fiz agora de manhã, 7 horas da manhã, aqui em Santa Antônia da Poça, que trabalha com mudas, aqui de Olamba. Então qualidade é uma ideia eterna, hein? Nunca esqueça dela, hein? Por exemplo, eu adoro comer filé parmejano no bar do Alemão, lá em Itu. Você já foi? Olha um programa legal. Comer um filé parmejano no bar do Alemão, lá em Itu. Além do passeio, o filé parmejano, que é delicioso. Estou doido por aí. Faz 33 anos que eu como filé parmejano no bar do Alemão, em Itu. E eu quero voltar lá e não quero que mude nada. Porque tem coisa que não tem que inovar. Tem coisa que não é para inovar. Tem coisa que não. Tem coisa que é qualidade. Tem sistema que não mexe. Tem sistema que... Ah, vamos mudar tudo. Vamos inovar tudo. Imagina você entrar num avião e o piloto avisar. Gente, eu vou inovar. Hoje eu vou fazer tudo diferente aqui para pilotar esse avião. Eu vou inovar. Você não quer que o piloto inove nada. Você quer que ele siga a linha, siga o processo. Então tem coisa que não é para mudar. E nós precisamos entender o que é e o que não é. Mas, nos anos 90, falando de qualidade, eu fotografava a placa e falava. A qualidade faz a diferença. Nossa, hoje eu tenho um smartphone, então eu tenho mais de 200, quase 300. IBR, inovação para se diferenciar. Olha como é a ideia do milênio. A inovação Bosch. Olha aí, a vida não para de inovar. A inovação CCE. Em 2009, essa eu tirei na Cidade de Deus, em Osasco, lá na sede do Bradesco. Em 2009. Ponto Frio, viva a inovação. 60 anos de inovação. Na Vox. A Ibratel liga você em inovação. Aqui tem inovação. Olha, empresas todas que eu estou colocando aí. Entidades todas que eu estou colocando aí. Onde o foco, onde a ideia, a busca é a inovação. Você entra em uma livraria hoje, assim de livros, falando sobre inovação. Então, qual é o alerta para você? Cuidado com essa receita. Que se perde o mercado e dinheiro. Que é fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, sempre. As mesmas coisas, do mesmo jeito, sempre. Puxa, 2018 foi legal. Vou fazer tudo igualzinho em 2019. Terá esse problema. Então, nós temos um desafio. O cliente some quando você não inova. A minha pizzaria não vem mais ninguém. Porque tem empresas que pioravam, viu? Tem empresas que pioraram. Nossa, como tem. Tem restaurante que eu ia 20 anos atrás, que era uma delícia. Eu volto lá hoje, ele não é mais aquele. Tem outros que não. Tem outros que mantêm. E tem outros que melhoram ainda. Ah, na minha pizzaria o cliente sumiu. Também você só tem portuguesa, quatro queijos, mussarela e calabresa. Portuguesa é quatro queijos, mussarela é calabresa. Portuguesa é quatro queijos, mussarela é calabresa. Aí o cliente só... O cliente mudou. Tem para as crianças. As crianças gostam da sua pizzaria. Porque as crianças hoje são diferentes da época em que você foi criança. Eu lembro quando eu fui criança. Criança não tinha querer. Criança não influenciava nada. Qual é o orgulho dos nossos pais? Eu olho para ele e já sabe o que eu quero. Olha feio para o seu filho hoje. Porque encara na hora. Está de forma de pai. E por que as crianças hoje são diferentes? Porque eles têm informação. Eles têm conhecimento. Eles têm opinião. Então, você bota seu filho no carro. E quem decide onde vai jantar? Muitas vezes é eles que decidem onde vai jantar. Se você fosse criança na época em que eu fui, você não abria a boca. Primeiro que nem jantar fora existia. Aí é que está. Hoje você vai em uma loja. Se o vendedor não souber atender um jovem e a criança, ele perde uma venda. E por quê? Porque hoje as crianças sabem mais. Quando eu era criança, eu só aprendia com meu pai, com minha mãe e com os mais velhos. Hoje, se você tem filhos, você sabe que você aprende com os jovens. Tenho certeza que o seu filhão ensina a você um montão de coisas. Principalmente ligado a esse mundo novo de tecnologia e informação. Você, com mais de 40 anos, vai comprar um televisor novo. O vendedor diz que tem 42 polegadas nessa televisão. Esse controle remoto tem 56 funções. Você faz o quê? Uhum. Quanto custa? Você quer saber o preço? E o seu filho, com 8 anos, a sua filhinha. Ele escuta aquele controle remoto com suas vezes as funções e fica lá, deciprando tudo o que tem na TV. Depois de 5 minutos, 10 no máximo, joga o controle remoto em cima da mesa e diz para você. Pode levar. É legal, mãe. É legal. Paz. Pai. Fiz até uma taga aqui. Tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Você não entende nada. Tem isso, aquilo, aquilo outro. Você não entende nada. Ele vai falando, você não entende nada. E aí, o que você faz? Como comprador. Você olha para a mulher. Vou levar isso aí. Que é a última palavra sempre da mulher, não é isso? E aí, o que ela faz? Ela decide. Aí, 6, 6, 5. Aí, 6, 0. Mas quem influenciou a venda? Um menino, uma menina de 8 anos. Inclusive, tem muitos aqui com mais de 40 anos, que tem um controle remoto desse lá em casa. Pode chegar em casa e contar para você ver. Tem 56 botão. E tem 51 botão que você nunca tocou. Você só toca em 5. É o líquido, desliga. Depois que eu não sou, líquido, desliga. Aumenta o volume para cima e para baixo, diminui. E trava o canal do lado para o outro. Vai para frente e para trás. Tem 51 botão que você não toca. E nem se mete. Às vezes esbarra no mute. Acabou a noite. Aí, errou. Você esbarrou no mute. E é só porque é o seguinte, quando o menino acordar, que a TV volta a falar. Então, as crianças mudaram. Os jovens mudaram. E você mudou? E a sua empresa mudou? Então, retomando um exemplo de tecnologia, mas pode ser um exemplo na sua pizzaria. Pode ser um exemplo na sua padaria. Hein, meninas? Pode ser um exemplo na sua padaria. Então, as coisas mudam. Cheguei em Manaus. O garçom trouxe uma cardá para fazer. Eu já sei o que tem. Portuguesa, calabresa, quatro, dez. Ele disse, não, nós temos pizzas nossas aqui. Como assim pizzas nossas? Não tem pizzas nossas, do norte. Aí, eu experimentei uma tacacá. Sim, você não viu aqui. Não tem nas pizzarias de Limeira. Nem de São Paulo. Mas tem no norte. Porque o nordista adora. Olha aí. Tacacá, é para eles. A pizzaria é no norte. Inclusive, é agora, hein? Isso aqui é jambu. Esse jambu é maravilhoso. Jambu é uma erva maravilhosa. É uma verdura maravilhosa. Que nós não estamos acostumados aqui. Sabe onde é usado? É usado para fazer pato no tucupi. Lá no norte e nordeste. Que é uma delícia. Eu já tinha comido pato no tucupi. Mas pizza contendo jambu, não. E nem tucupi. Olha o potinho ali em cima. Aquele potinho à direita é o tucupi. Que você banha a pizza casada com jambu. Uma delícia. O jambu, se você é dentista, você sabe. É a base da xilocaína. Aquele que dá anestesiazinha. E também tem uma coisa que eu não sabia. 20 vezes mais poderoso do que a tia. Que eu toco todo dia para dar uma força. Nossa, eu tomei uma pizza inteira de jambu. Eu ia fazer tratamento de canal em mim. Eu não sabia nada. Que é a base da xilocaína. E no dia seguinte. Nossa, que coisa linda. Uma pizza que vira amélite. Agora, espera um pouquinho. Sabe a pizza de maior sucesso lá na minha chácara? A Marlene está aqui. O Danilo está aqui. São meus sobrinhos que fazem. Quem já comeu lá, sabe. A pizza de maior sucesso na minha chácara. Na época, que hoje. A chácara não é mais minha. A chácara é deles. Mas a pizza de maior sucesso na minha família. Sabe qual é? Pizza de sardinha. Sardinha. Pô, eu não acho que uma pizzaria. Uma pizza de sardinha. Eu só tomo em casa. Agora, eu acho quatro queijos. Calabresa. Portuguesa. É mussarela. Quatro queijos. Calabresa. Portuguesa. É mussarela. Eu gostaria de comer lá em Santa Catarina. Onde eu tenho palestra quase todo mês. Eu queria comer uma pizza de marreco. Com repolho roxo. Uma pizza de ice bar. Pô, sei lá. Eu queria comer uma pizza de leitoa. Sei lá. Eu não sei. Eu não sei. Você pode falar. Alfredo, o que eu tenho que fazer? Eu sei lá o que você tem que fazer. Você tem um supermercado. Como é que eu vou saber o que você tem que fazer no supermercado? Eu não sei nada do supermercado. Eu sou um palestrante. Você pode falar assim, ó. Eu vou contratar você para liderar a minha empresa. Eu não vou lá liderar a sua empresa. Eu sou bom para dar aula. Eu sou palestrante. Eu não sou bom para liderar a sua empresa. Eu sou bom para provocar você. Para cutucar você. Claro. Você vai saber. Você vai ver. Você já viu um montão de cutucão. Alguns aqui não aguentaram. Lá era todo lado. É isso que a palestra faz. Uma palestra, por exemplo. Até eu estava conversando esses dias com o Fugu. E ele me disse. Alfredo, mas uma palestra de duas horas. Eu falei, uma palestra de duas horas não faz nada. Uma faculdade não faz nada. Um pós-graduação não faz nada. Ou você acha que você vai fazer uma faculdade e resolveu. Ah, pode ser. Você vai se frustrar. Ah, você acha que você vai fazer uma faculdade. E vai fazer um pós-graduação e vai resolver. Vai fazer uma faculdade. Um pós-graduação. E um doutorado. E está tudo resolvido na sua vida. É nada. Você vai precisar liderar. Você vai precisar inovar. Tudo é bem-vindo. Mas não basta. Você tem um supermercado. Então o que eu tenho que fazer no meu supermercado? Quem sabe você. Caramba. Quem sabe são você. É você e seus gerentes. Seus líderes. Eu tenho uma loja de material elétrico. Eu não sei nada. Meu amigo Robert. Quem sabe é você. Só você. Eu tenho uma academia. Quem sabe são vocês. Então, aí que está o detalhe. Eu não sou guru de ninguém. Deus me livre. Nunca fui. E olha que eu escuto o depoimento. Você não tem noção. Graças a Deus. Pessoas que me encontraram agora mesmo. Isso há uns dois anos atrás. Alfredo Rocha. Eu assisti. Eu era funcionário. Aí me levou. Diretor geral. De uma das maiores empresas de laticínios do Brasil. Nossa, que orgulho. Ele fala. Você. Eu nada. Semana passada eu estava em Belo Horizonte. Falei para mil pessoas lá em Belo Horizonte. Três palestras. Duas palestras. Quinto no dia e quinto no outro. Aí o Wallace. Inclusive foi buscar o helicóptero dele. Lá no aeroporto. É legal. Foi me levar. Ele levou de helicóptero no aeroporto. Ele falou. Pedro. Eu conheci a sua palestra. Faz 20 anos atrás. Rapaz. Valeu. As suas palestras. Falei. Bisco. Nunca é eu. E nunca será nenhum palestrante. E nunca será nenhuma faculdade. E nunca será nenhum doutorado. E nunca será nenhum pós-datuação. É você. E sabe por que eu fico à vontade de falar isso? Ó. Tem 700 pessoas aqui. As suas palestras foram fantásticas para mim. Por que não foram para 669? Se eu fosse o cara. Se eu fizesse alguma coisa para você. Se alguém fizesse alguma coisa. Se eu fizesse alguma coisa. Eu faria para 700 pessoas aqui na sala. Não só para uma ou dois. Então o palestrante não faz nada. Quem faz é você. E o seu time. Inovando. Você e o seu time. Pensando. O seu time. Inovando. Opa. Ter uma massa diferente. Sei lá. Não há maior. Sinal de loucura. Do que fazer uma coisa repetidamente. E esperar a cada vez. Um resultado diferente.